Música Involcar o poder que encontramos em vocês Reformar a nação, envolvendo em questão O que chamam de devolver As ventudes perto de si Com espíritos revoltados Arrancados de fundos Vamos agora, vamos agora Respeto e justiça são palavras que levam a vitória Levante a bandeira, todo, da reposta Caminhando e lutando, todo, pela glória Pela glória Música Já vai estar vindo, vindo só Já vai estar vindo, vindo só Vindo só Já vai estar vindo, vindo só Vindo só Já vai estar vindo, vindo só Requestrar o seu direito É declarar a punição Para a gente respeitar Com desprezo da história Vamos agora, vamos agora Respeto e justiça são palavras que levam a vitória Levante a bandeira, todo, da reposta Caminhando e lutando, todo, pela glória Respeto e justiça são palavras que levam a vitória Vindo só Vindo só Vindo só Vindo só